E aí meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que a paz do nosso Altíssimo esteja na vida e no lar de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, falarei mais acerca de menções extras envolvendo o tema da pré-existência. É um tema que eu costumo falar no meu canal, para mim uma das chaves de entendimento mais esclarecedoras da nossa realidade, que esclarece muito o nosso propósito aqui nesse plano, de onde nós viemos, para onde vamos, quem somos, por que estamos aqui, por que passamos por dores e dificuldades. E tenho vários vídeos no meu canal onde eu falo mais acerca desse tema, inclusive reuni os principais vídeos numa playlist exclusivamente sobre esse tema. E nesse vídeo de hoje, senti de compartilhar, como venho estudando mais sobre os apócrifos nesses últimos dias, referências em livros apócrifos acerca desse entendimento, que só confirmam a veracidade desse entendimento, que é relatado nas escrituras do começo ao fim. Na dúvida, é só conferir os vídeos onde eu deixo inúmeras referências, mas também há várias referências nesses livros apócrifos, algumas, inclusive, muito explícitas, que nos ajudam a compreender melhor essa chave de entendimento, inclusive o fato de ela ter sido ocultada com o tempo. Isso tem um propósito, isso tem um porquê, porque quanto mais as pessoas se distanciam de sociais identidades e também de seus propósitos aqui neste mundo, menos elas conseguem cumprir os seus propósitos, menos elas conseguem entender o porquê estão aqui, o que devem fazer. E com isso, acabam sendo levadas muito facilmente por aquilo que o sistema condiciona como verdade. Então, há uma guerra muito séria acontecendo para nos manter alienados, para nos manter distantes do nosso propósito e da nossa real identidade. E essa chave de entendimento de que nós não somos daqui, mas que estamos aqui temporariamente, ela é muito esclarecedora, ela realmente liberta almas. Tem muitos relatos aí que eu fico maravilhado de ouvir, para mim mesmo fez uma enorme diferença. Quando eu entendi isso, nunca mais olhei para este mundo da mesma maneira. Já não vi esse mundo com bons olhos, por ver tantas coisas erradas, por ver como que esse sistema é enganoso, por ver como que muitas pessoas más conseguem ter êxito nessa dimensão, depois de entender esse tema, então, muito menos. O desejo é de voltar para a pátria celestial. Nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo, e precisamos voltar para casa por meio do Messias, fazendo o processo de texuvá, que significa retorno às origens. Então, tudo isso apenas revela de que nós não somos aqui, a nossa origem não é dessa terra, mas sim da pátria dos céus, das regiões celestiais. A partir de agora, nesse vídeo, mostrarei para vocês algumas dessas referências em apócrifos, como o livro de Enoque, e dentre outros também que são complementares ao entendimento da Bíblia, livros apócrifos bons, não livros apócrifos ruins, porque tem vários também que nós devemos estar alertas, que só complementam ainda mais esse conhecimento. Então, veja só a seguir as seguintes referências. A primeira referência está no primeiro livro de Enoque, no capítulo 48. A partir do verso 1, Primeiro detalhe nesse texto, como eu mencionei no vídeo de ontem, falando dos livros citados na Bíblia, que foram perdidos, é que esse termo, filho do homem, e também ancião de Dias, eles são retirados do livro de Enoque, e esses termos são citados nas Escrituras, principalmente filho do homem, que o Messias tanto falou em várias passagens. Mas o detalhe aqui que fala desse entendimento da pré-existência, confirmando, claro, primeiramente a pré-existência do Messias, que ele já existia, que ele habitava junto ao Pai, que ele já era escolhido desde antes da fundação do mundo, ele já era ou ungido, ou preparado para se sacrificar por todos nós, mas também, se você reparar bem, aí é falado que havia ali fontes de sabedoria onde estavam os retos eleitos e santos, e na continuação fala que o nome do Messias, do filho do homem, foi invocado antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, ou seja, quando os retos santos e eleitos estavam ali bebendo da fonte da sabedoria, e quando o nome do Messias era invocado, isso era antes da fundação do mundo, só indicando de que esses retos, santos e eleitos, que é justamente o povo do Criador, já existia antes da fundação do mundo. E detalhe que aqui não está falando exclusivamente dos anjos que ficaram ao lado do Pai, porque esses termos de eleitos, de retos, geralmente são referências a humanos que vêm a essa terra, que passam por esse teste, e que vencem esse teste e voltam para casa. Ou seja, esse povo que veio à terra depois de um tempo, porque precisava passar por esse teste, estava junto ao Messias antes da fundação do mundo. A real é que todos nós já existíamos antes da fundação do mundo, e estávamos lá junto com o Criador e junto com Yeshua, além de junto com a rua, o Espírito Santo, e toda a família celestial das hostes angelicais. Então esse é o primeiro texto que, se você analisar bem, ele traz esse entendimento da pré-existência, ainda mais o livro de Enoque, que possui uma veracidade e uma harmonia muito grande com as Escrituras. Outra referência no livro de Enoque, que aponta para esse entendimento da era pré-mortal da qual todos nós participamos, está também no primeiro livro de Enoque, mas agora no capítulo 90, no verso 53. Veja o que está escrito. Perceba esse detalhe, que as ovelhas haviam sido perdidas, mas depois de um tempo elas voltaram para a sua habitação. E isso indica claramente, até se você ler essa parábola do livro de Enoque, que fala das cabras, que fala das vacas, que fala das ovelhas, e nós vemos inclusive uma separação de ovelhas negras, de ovelhas brancas, até representando também luz e trevas, a separação dos bodes e das ovelhas, que é relatado lá em Mateus 25, mas aponta sim e tem uma conexão direta com a parábola da ovelha perdida e com a parábola do filho pródigo. E ambas as parábolas que são citadas no capítulo 15 do livro de Lucas apontam diretamente para a pré-existência da humanidade, dos filhos que foram destituídos da glória do Pai, mas que conseguiram retornar. E no caso da associação com ovelhas, não é por acaso, porque o pastor, o Messias, ele vem resgatar as ovelhas perdidas. E nessa parábola do livro de Enoque, nós vemos esse entendimento sendo enfatizado de que algumas ovelhas, ou seja, alguns filhos do Criador, saíram de sua glória, saíram de sua presença, foram para uma terra estranha, porém aqueles que realmente decidem se voltar ao Criador são resgatados pelo pastor, e essas ovelhas voltam para sua habitação original. Então é mais um texto aí que se você analisar minuciosamente, fala do entendimento da pré-existência, de que nós todos existíamos antes deste mundo ser criado. E recomendo que leiam as parábolas, tanto da ovelha perdida, da dracma perdida, que também aponta para isso, e do filho pródigo, onde todas elas apontam para esse entendimento. Mas continuando, outra referência agora no segundo livro de Enoque, em cima desse entendimento, está em segundo Enoque, no capítulo 23, no verso 5, onde está escrito, pois que todas as almas são preparadas para a eternidade, antes mesmo da formação do mundo. Esse é um dos relatos mais claros e mais explícitos, que até dispensa comentários, a não ser que a pessoa queira inventar uma interpretação, a não ser que queira simbolizar, colocar o texto como uma mera alegoria ou poesia, mas o texto aqui está falando que antes da fundação do mundo, as almas, no caso todas as almas, são preparadas para a eternidade. Todos nós fomos criados e preparados para a eternidade, para vivermos junto com o Criador. E o fato de estarmos aqui numa era temporal, em corpos carnais e nesse corpo mortal, e ainda debaixo da condição do pecado, é porque falhamos diante do Criador. E estamos aqui passando por um teste temporário. Então, todas as almas, o Pai não errou a mão ao criar a humanidade, ele criou todos os perfeitos, mas devido ao erro que a humanidade cometeu, ou aos erros no plural, é que fez com que fôssemos destituídos da glória do Pai. Mas o plano original dele é muito claro, antes mesmo da formação do mundo, preparar todas as almas para a eternidade. Outro texto também que enfatiza esse entendimento, está novamente no segundo livro de Enoque, no capítulo 30, a partir do verso 14. Nesse caso, falando diretamente de Adão. E coloquei na terra um segundo anjo, nobre, grande, glorioso, e o designei como governante na terra, para que tivesse a minha sabedoria. E não havia ninguém igual a ele, entre todas as criaturas existentes. Dei-lhe um nome baseado nas quatro partes, componentes do leste, oeste, sul e norte, e designei-lhe quatro estrelas especiais. E o chamei pelo nome de Adão, e mostrei-lhe os dois caminhos, o da luz e o das trevas, e disse-lhe, isto é bom e isto é mal, para saber se ele nutre amor ou ódio por mim, para saber quem dentre sua gente me ama. Então, olha que interessante, como é esclarecedor esse relato, mais uma vez, no segundo livro de Enoque, que também é chamado, do livro dos segredos de Enoque, onde é relatado e demonstrado que Adão, ele também é um ser pré-existente. Muitas pessoas querem combater essa chave de entendimento ao dizer que o relato da criação de Gênesis supostamente refutaria esse entendimento da pré-existência. Porém, se analisarmos com a ótica hebraica, dos hebreus antigos, a cosmovisão que eles tinham de mundo, e esses livros apócrifos nos ajudam a compreender essa cosmovisão, o relato de Gênesis não foi um relato primordial de criação, mas sim um relato de uma recriação que houve após a batalha nos céus. Tenho vídeos onde eu explico com mais detalhes, principalmente essa live que deixarei aí na imagem, para que você possa entender do que se trata, mas o segredo está na palavra de Gênesis 1, 2, quando fala que a Terra era sem forma e vazia, mas a palavra no original indica que a Terra tornou-se sem forma e vazia, ou seja, algo aconteceu para que a Terra tornasse sem forma e vazia. O Criador não criou a Terra sem forma, vazia e inabitada, ela se tornou dessa forma, ele criou tudo perfeito. Então, depois da batalha nos céus, houve uma recriação, e através dessa recriação, todos aqueles que não tomaram partido diante do nosso Criador, haveriam de passar por um teste, e Adão e Eva foram os primeiros que passaram pelo teste, no caso, no Jardim do Éden, e com isso foram revestidos de corpos. E esse relato de Enoque deixa claro essa pré-existência de Adão, mencionando que ele era um anjo. Ainda no segundo livro de Enoque, agora no capítulo 49, versos 4 e 5, E eu vos digo que não houve nenhum homem no útero de sua mãe que antes não tivesse passado por um lugar preparado para o repouso daquela alma, e uma medida foi fixada de quanto é planejado que um homem seja processado neste mundo. Esse relato também é muito claríssimo, indicando que todos aqueles, antes de adentrarem no útero de suas mães, estavam passando pelos lugares que eram preparados para o repouso daquela mesma alma, se a mesma fosse salva e alcançasse a redenção. Então, olha que texto claríssimo em cima desse entendimento, que nem precisa muitos comentários em cima, só demonstrando que a alma é pré-existente à criação deste mundo de tempo, espaço e matéria. Agora, no terceiro livro de Enoque, nós também temos mais relatos, e o primeiro está no capítulo 6, no verso 4. Mas este Enoque é um eleito entre os habitantes do mundo, e ele é igual a todos que praticam a fé, justiça e perfeição da ação, e eu o peguei como um tributo no mundo sob todos os céus. Então, perceba que esse relato do terceiro livro de Enoque demonstra que todos os homens deixaram o grande reino do Criador, porque foram adorar outros ídolos, porque abandonaram a adoração que era dirigida ao Criador dos céus da Terra. E ainda é relatado que Enoque era um separado que veio a essa Terra, inclusive demonstrando um entendimento que, depois eu posso falar com mais detalhes, que é dos heróis da fé, que eles não eram humanos comuns, mas pessoas, seres que foram enviados a essa Terra com missões específicas, eleitos e separados desde antes da fundação do mundo, para ajudar a humanidade no propósito de redenção. Então, Enoque é um desses que foi enviado pelo Pai. Por isso que o próprio Criador enfatizou que Enoque era um tributo no mundo. E também no terceiro livro de Enoque, agora no capítulo 45, Então Metatron me disse, Venha e vou mostrar-lhe onde estão os Espíritos dos Justos que foram formados e voltaram, e os Espíritos dos Justos que ainda não foram formados. E ele me levantou ao seu lado e me levou pela mão, e me levantou perto do trono da glória, pelo lugar da habitação de Deus. E ele me revelou o trono da glória. E ele me mostrou os Espíritos que foram criados e voltaram. E eles estavam voando acima do trono da glória diante do Criador, como está escrito, Porque o Espírito vestiu-se diante de mim e as almas que eu fiz. Para o Espírito que estava vestido diante de mim, significa os Espíritos que foram formados na câmara da criação dos Justos, e que voltaram perante o Criador. E as almas que fiz referem-se aos Espíritos dos Justos que ainda não foram formados na câmara, que é o corpo. Então, esse relato precisa ser analisado de uma forma muito bem minuciosa, porque aqui é separado aqueles seres espirituais que ainda não tiveram seus corpos criados, e aqueles seres espirituais que já tiveram seus corpos criados, e que inclusive voltaram para a presença do Criador. Ou seja, o que isso indica? Houve ali uma visão relatada nesse capítulo, onde havia dois grupos de seres, aqueles seres que ainda não foram envoltos em corpos para passar por esse teste na Terra, e estavam lá na dimensão espiritual, aguardando o momento de encarnar nessa Terra, e havia já aqueles que já tiveram seus corpos formados, e que já passaram por esse teste aqui, e por isso voltaram para a presença do Criador. Então, perceba que o relato aqui do terceiro livro de Enoque é mais um que indica esse entendimento da pré-existência, e separando dois grupos, tanto aqueles que já vieram a essa Terra e voltaram para a presença do Criador, quanto aqueles que ainda viriam a essa Terra, porque não tiveram seus corpos formados. Bem interessante isso, não é mesmo? Agora, adentrando em outros livros apócrifos, o primeiro deles, a Sabedoria, que é um livro que está contido na Bíblia Católica, os sete livros da Bíblia Católica, eles são sim harmônicos com as demais Escrituras, e no caso do livro de Sabedoria, é um livro muito bom, que traz inúmeros conselhos, inúmeras recomendações para a gente agir no dia a dia, é um livro que realmente traz a Sabedoria do Alto. Salomão, inclusive, demonstra o entendimento de quem era a Sabedoria, a Mãe, o Espírito Santo, a Rua Hakodeshi, mas veja o que ele fala em Sabedoria no capítulo 8, a partir do verso 19. Quando criança, eu era por natureza bem dotado, e uma boa alma caiu na minha sorte, ou melhor, sendo bom, entrei num corpo sem mácula. Veja que Salomão, relatado no livro da Sabedoria, ele tinha o entendimento de que ele era um ser pré-existente, uma alma pré-existente, que veio parar em um corpo. Então, perceba que aqui, mais uma vez, um relato muito claro indicando esse entendimento. Agora, outro livro que também traz relatos em cima da pré-existência, é o Evangelho de Tomé, que traz muitos ensinamentos de física quântica, do poder da fé, de energia, de frequência, de vibração, e é um livro que eu acho que amplia muito o nosso entendimento. Agora, veja o que é falado no capítulo 49, e essa, para mim, é uma das referências mais claras em cima da compreensão da era pré-mortal. Jesus disse, confirmarem seu chamado. Se assim, forem realmente tidos como eleitos, vieram do lugar de onde a luz se originou dela mesma, ou seja, vieram do reino celestial, estão aqui nesse mundo, e podem retornar para o reino celestial, se seguirem o exemplo de Yeshua. É um relato até que dispensa comentários. Se você lê-lo de forma literal, você vai entender claramente do que se trata. Agora, outro livro que também relata esse entendimento da pré-existência e que também contém muitas revelações é o Apocalipse de Baruch. Baruch é um profeta que viveu na época de Jeremias e alguém que recebeu inúmeras revelações do Criador. Em seu livro, no capítulo 20, veja o que ele fala. A todo instante a natureza humana está em transformação ou torna ao nada, pois não somos mais hoje o que éramos no passado, e não permanecerá no futuro a forma que temos agora. Veja que esse relato demonstra que nós perdemos algo, não somos mais hoje o que éramos no passado. Que passado é esse? Certamente, inclusive, lerei aqui a continuação, Baruch tinha esse entendimento da pré-existência. Ele estava falando de que nós um dia habitávamos na glória do Criador, porém perdemos tudo isso. Por isso que hoje nós não somos mais o que éramos no passado. Mas é importante deixar claro que nós poderemos sim voltar a essa condição se seguirmos o exemplo de Yeshua e permanecermos até o fim. E no próprio Apocalipse de Baruch, agora no capítulo 22, veja como esse entendimento fica ainda mais claro sobre a pré-existência. Quando Adão pecou, atraindo a morte sobre os seus descendentes, foi então contada a grande massa daqueles que haveriam de nascer e foi preparado um lugar para aquela multidão, tanto para a morada dos vivos como para a guarda dos mortos. Enquanto aquele número pré-determinado não for preenchido, as criaturas que morreram não o reviverão. Então perceba que Baruch, ele relata que quando Adão pecou, aquela grande multidão já existente, porque do contrário, Baruch jamais mencionaria isso, porque se ele está mencionando uma grande multidão, ele está mencionando seres que existem, seres que estavam lá na glória celestial. Então Baruch está mencionando que após o pecado de Adão, a grande massa daqueles seres pré-existentes, que já precisavam passar por esse teste, viriam por meio de Adão. E foi preparado um lugar para aquela multidão, um lugar para passar por esse teste. A princípio seria o Éden, mas após a queda de Adão e Eva foi essa terra caída aqui. E o interessante é que enquanto o número de todos esses seres que precisam passar por esse teste não for completo, a ressurreição dos mortos não ocorrerá. Esse é outro entendimento em cima da cota das almas, ou seja, existe um número pré-determinado de seres para vir a essa terra. Enquanto esse número não for completado, o Messias não volta e não haverá a ressurreição dos mortos. Era um entendimento muito claro na cultura hebraica. E até mesmo fontes, por exemplo, do conhecimento oral, até presente no judaísmo moderno, apesar de todas as deturpações, é mencionado isso, como por exemplo, no Talmud em Evamot 62, que o Messias não voltará enquanto a cota das almas não se completar. Cota das almas que inclusive está presente lá no Guff, que é conhecido como o Salão das Almas. E outro livro agora, o Quarto Esdras, que é um livro excelente, que traz muitos esclarecimentos em cima do nosso propósito, de revelações para a época de Esdras, de revelações para o fim dos tempos, também demonstra esse entendimento da cota das almas. Veja no capítulo 4, a partir do verso 35. A alma dos justos em suas câmeras não pergunta sobre isso, dizendo, Por quanto tempo permanecerei aqui, e quando virá a colheita de nossa recompensa? E Jeremiel, o arcanjo, disse, Quando o número daqueles como tu for completado, pois ele pesou esta era na balança, e mediu os tempos e contou as eras, e ele não as mudará, nem as despertará, até que a medida seja cumprida. Mais uma vez, o entendimento da cota das almas sendo demonstrado. Se você ler Apocalipse 6,11, você perceberá o como que esses textos desses apócrifos são complementares a esse relato de Apocalipse, que também demonstra o entendimento da cota das almas. Muito similar, inclusive. Mais um texto que também demonstra essa compreensão da cota das almas, de uma grande multidão preparada para vir a essa terra, uma multidão já existente, é no Apocalipse de Abraão, no capítulo 22, a partir do verso 3. Foi assim que determinei desde o princípio para o ser e que desde sempre esteve projetado na imagem que estava diante de mim, anteriormente à sua existência, imagem essa que agora acabaste de ver. E eu disse, poderoso, forte, eterno, o que a multidão desse quadro, uns de um lado e outros de outro lado, ele falou-me. Os do lado esquerdo são a massa das gerações anteriores e das que ainda depois de ti virão. Uns deles são destinados ao julgamento e à renovação, outros à vingança e à perdição no fim do mundo. Os do lado direito são o povo que eu me reservei dentre os povos que a Azazel pertencem. Eles constituem o povo que determinei que haverá de nascer de ti e que trará o nome do meu povo. Mais um relato muito claro que indica que uma multidão de seres já existentes estavam preparadas para vir a essa terra e viriam, inclusive, por meio da descendência de Abraão. Ou seja, a promessa que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu possui uma literalidade muito maior do que costuma mencionar. Porque as estrelas, elas representam justamente cada ser que precisa vir a essa terra. É por isso que hoje nós vemos poucas estrelas, porque a cota das almas está acabando. O número desses seres que precisam vir aqui aos poucos está chegando ao fim. É por isso que a volta de Yeshua está tão perto. E percebe como que é incrível que esses apócrifos trazem bem claramente essa compreensão? E, por fim, temos três últimas referências que lerei aqui com vocês. A primeira está no livro de Tobias, também presente no Cânon Católico, no capítulo 6, no verso 18. Pois antes da criação do mundo, Deus já tinha decidido que Sara seria sua esposa. Tu a salvarás do demônio e ela irá para a tua casa contigo. Olha que interessante esse relato. Antes da fundação do mundo, o Criador já havia decidido que Sara seria a esposa de Tobias. Ou seja, tanto Sara quanto Tobias já existiam antes da fundação do mundo. O Criador os conhecia, era familiarizado com eles e determinou no Grande Tribunal Celestial, na Assembleia Divina, que um seria do outro, que ambos casariam. E o próprio relato do livro de Tobias indica bem claramente isso. E, para mim, essa compreensão de que várias coisas em nossas vidas são pré-ordenadas, pré-destinadas, é uma perfeita harmonia entre a pré-destinação e o livre-arbítrio humano. Onde é fato, sim, que várias coisas são pré-determinadas em nossas vidas, antes da fundação do mundo. E eu creio que o casamento é uma delas. Porém, o que jamais será pré-determinado e jamais será tirado de nós é a nossa capacidade de escolha, o nosso livre-arbítrio, de escolher o bom ou o mal, de escolher o caminho da salvação ou o caminho da condenação. Isso cabe a todos nós. É por isso que estamos aqui em teste, porque nós precisamos ser testados e fazer uma escolha definitiva. E o interessante é que outro relato, agora no apócrifo José e a Senat, também culmina nesse entendimento de um casal pré-ordenado um para o outro antes da fundação do mundo. Veja no capítulo 21 desse livro. Dá-me a Senat, a filha de Pentéferes, sacerdote de Heliópolis, como esposa. Com essas palavras, alegou-se o faraó e disse a José, por acaso não te estava ela prometida desde toda a eternidade como tua esposa, pois seja ela agora tua mulher desde hoje para sempre. Para mim, o relato desses dois livros, inclusive de que o nosso cônjuge é preparado para nós desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, culmina no entendimento das almas gêmeas, que posteriormente em um vídeo ou até mesmo live, prefiro dar mais detalhes. É por isso que você pode perceber há uma pessoa, pelo menos se você não tiver o propósito de celibatário, que é preparada para você e se você relacionar com qualquer outra pessoa, sempre dará errado. Enquanto que se você relacionar com essa pessoa é sempre o que dará certo, apesar das dificuldades, mas eu entendo que é algo complexo e em outra hora eu darei mais detalhes, porque existem também muitas deturpações em cima dessa compreensão. E por fim, a última referência em um apócrifo está no livro Assunção de Moisés, no capítulo 1, a partir do verso 12. Porque ele criou o mundo em favor de seu povo, mas ele não se agradou em manifestar este propósito da criação desde a fundação do mundo, para que os gentios pudessem ser convencidos, sim, para que por sua própria humilhação pudessem por argumentos convencer uns aos outros. Adequadamente, ele projetou e planejou e me preparou antes da fundação do mundo para que eu fosse o mediador de seu pacto. Então perceba que esse relato é claríssimo indicando primeiro a pré-existência de Moisés e que ele foi preparado antes da fundação do mundo para a sua missão de ser o mediador do pacto da Israel naquela época, o pacto da aliança que envolve as leis nas tábuas de pedra e também os sacrifícios e holocaustos. Então, isso só ajuda a gente a entender que realmente há pessoas, há servos do Pai que são eleitos, são separados antes da fundação do mundo para missões específicas aqui nessa terra. E Moisés, assim como Enoch, que eu citei anteriormente, é um deles. E na própria Bíblia, Jeremias e Isaías também relatam que eles foram separados desde antes de nascerem para as suas missões de profetas. Então perceba que incrível todos esses relatos, alguns mais claros, outros nem tanto, mas todos eles indicando e trazendo essa chave da pré-existência que, como eu falei, para mim é uma das mais esclarecedoras e reveladoras da nossa realidade, do porquê estamos aqui, de onde nós viemos, de quem nós somos. Então eu acho esse entendimento muito importante. Eu vejo como ele é esclarecedor e como ele ajuda muitas pessoas até a se aproximarem do Criador. Não que o conhecimento só em si irá te aproximar do Criador. Mas quando você quebra muitas objeções, pelo menos para muitas pessoas, a aproximação do Pai não tem mais aquele bloqueio, não tem mais aquele receio e acaba se tornando de uma forma muito natural. E quanto mais a gente compreende a verdade como ela é, quanto mais luz a gente vê no sentido de verdade, no sentido de descontaminar das mentiras que aprendemos ao longo de nossas vidas, o serviço ao Criador se torna cada vez mais genuíno. A gente deseja, a gente anseia por servi-lo e também por essa evolução espiritual. Não deixe que o sistema tire de você a sua identidade, a sua origem, que é anterior a essa terra. Você é muito mais importante do que costumam dizer para você. Você é um filho literal do Criador dos céus e da terra. A sua essência é divina, porque a essência do Criador está dentro de você. Você atualmente está sim em um corpo de carne, um corpo perecível e corruptível, mas a sua essência ela é divina e é possível que você volte à condição primordial que um dia você esteve, mas que você busque seguir o exemplo de Yeshua e perseverar até o fim. Esse material, assim como o material que disponibilizei ontem no meu canal, também é um material que está presente no meu livro que em breve lançarei aqui. Graças ao pai, já estou na parte final, somente faltando alguns detalhes e logo espero disponibilizar para os irmãos adquirir. E logo também falarei do que se trata esse livro. É uma reunião de vários temas, mas há um que é o principal. Logo falarei mais sobre isso. Espero que realmente venha edificar muitas vidas. Mas é isso, que o Criador esteja na vida de vocês. Shalom a todos!